Olá, eu me chamo Dayan Siebra e hoje esse vídeo é especificamente para você que quer emagrecer e que já ouviu falar de medicamentos para emagrecer, remédios controlados, tá certo? Então se você já tomou algo do tipo sibutramina ou tem vontade de tomar, alguma coisa que apresse o seu processo de emagrecimento, esse vídeo é para você, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria primeiramente de agradecer, agradecer a todos vocês do canal do YouTube que tem movimentado esse canal de uma forma intensa, se você não é inscrito ainda, você não sabe o que está perdendo, então vai lá agora mesmo, antes de começar o vídeo, desce aqui um pouquinho e se inscreve aqui no nosso canal, é só você clicar em inscrever-se e depois apertar um sininho para poder você receber todas as nossas notificações. E vamos lá ao nosso vídeo. Na verdade esse tema de remédio para emagrecer, porque aqui eu não estou falando de alimentos que emagrecem, aqui eu estou falando de remédio, é um tema polêmico, polêmico por quê? Porque existem médicos e médicos, existem pacientes e existem pacientes, existem pacientes que chegam no consultório médico obrigando praticamente o médico a prescrever aquele remédio para emagrecer, porque não querem fazer academia, não querem fazer exercícios físicos, não querem fazer uma dieta, não querem fazer nada, querem fórmulas mágicas. Existem médicos que fazem o que elas querem, quando eu falo elas, porque a maioria das pessoas que procuram são mulheres, mas o médico vai e prescreve, carimba e tchau, vá-se embora, porque ele não está muito preocupado com aquela vida daquela pessoa, até porque ele mesmo não cuida dele. Claro que isso é uma pequena parcela, tá certo? É uma pequena parcela, a maior parte dos médicos não faz isso. Então mais da metade da população brasileira está obesa, devido a hábitos alimentares errados, devido a sedentarismo, devido ao excesso de uso de doce, de carboidratos. Agora a obesidade também, existem teorias até que vírus podem causar obesidade. Obesidade, meu amigo, minha amiga que está em casa agora, que está me acompanhando no YouTube, é uma questão muito mais, além apenas de saúde, é uma questão social e econômica do nosso país. A obesidade está levando as pessoas a faltarem trabalho, a terem diabetes, e aí tendo diabetes é a maior chance de amputar perna, faltar trabalho, licença, aposentadorias do tempo, é um problema sério. Se você quer saber se você é obeso, pega o teu peso, divide pela altura ao quadrado, e aí você vai ter o teu índice de massa corporal, que se for maior do que 25, já é sobrepeso, obesidade. E nesse momento aí, em que você percebe que o teu índice de massa corporal já está elevado, você pode sim entrar com alguma medicação, com atividade física, reeducação alimentar, e organização das tuas emoções, isso aí é básico, tem que fazer. Agora, a medicação vai caber a decisão do teu médico, que ele não vai estar errado em passar. Como é que eu vejo a medicação para emagrecer? Eu vejo como um empurrão inicial. Esse empurrão inicial não pode ser a vida toda. Não pode ser nem mais do que três meses, é uma coisa só para estimular, começar a perder peso e você continuar com outras coisas mais saudáveis, claro. A maioria dessas medicações são anorexígenas, ou seja, causam falta de apetite dentro do cérebro. Elas têm uma ação central. Então, elas dão um bem-estar, normalmente. Se for bem indicado, elas não devem viciar, pelo menos viciar fisicamente. Porém, eu conheço muitas pessoas que se viciam a essas drogas psicologicamente, porque só conseguem se manter magra se usar a medicação. Por exemplo, a sibutramina. Eu conheço pessoas que comem o que querem, comem toda porcaria, não fazem uma caminhada e vivem na sibutramina o resto da vida. O resto da vida. E tem mais, quando não vai nem ao médico, pede para a Irban e no consultório médico pedir a cartelinha da receita controlada da sibutramina. Você sabe que existe gente assim. O ideal é que você não fique na obsessão de perder tanto quilo de uma vez só. Perca dois quilos por mês, para evitar aquela perda grande e o efeito sanfona. Pessoas que perdem 10, 20, 30 quilos num mês só. Eu estou tirando aqui as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Essas pessoas geralmente têm uma força de vontade tão grande, um excesso de vontade tão grande, mas elas não mudam hábitos. Então, elas não aguentam o peso, o sacrifício que estão fazendo durante tão pouco tempo. Então, é melhor aos pouquinhos ir perdendo. É mais saudável. E até porque você vai ter uma perda mais esteticamente favorável. Sua pele não vai ficar murcha, sua musculatura vai crescer ao mesmo tempo. Vai ser mais bonito. E os remédios para emagrecer, eles estão aí. Se eles estão aí e estão liberados, então é porque eles servem para alguma coisa sim. Não vamos ser tão taxativos. Eles servem para algo. Se formos atrás das associações médicas de nutrologia, associação de endocrinologia, elas são favoráveis ao uso, desde que com indicações precisas. Eu, particularmente, quero deixar bem claro que eu sou contra a maior parte dessas medicações. Raramente eu uso alguma coisa em alguma paciente minha. Quem é minha paciente sabe disso. Porque essa medicação pode funcionar como um empurrão, mas pode funcionar também como uma bengala no tratamento da obesidade. Você viver na bengala segurando, porque se largar essa medicação, você volta a engordar. Hoje no Brasil, o que é usado? Sibutramina, Floxetina, Topiramato, Bupropiona e Olistrate. Sibutramina, a primeira delas. 30% das pessoas não reagem bem à Sibutramina. Ela age no cérebro, aumentando a serotonina e a noradrenalina, dando bem-estar cerebral. Ela aumenta a saciedade e, ao mesmo tempo, diminui a vontade de comer. Então isso é muito importante. Agora, quais são os efeitos colaterais da Sibutramina? Se você já tomou, você sabe. Boca seca, irritabilidade, nervosismo, vontade de matar alguém, desganar, pressão alta, pensamentos, inclusive, suicidas, tendência à depressão, ansiedade, ataque de pânico. Então, esses efeitos colaterais acontecem em mais ou menos 15% das pessoas que tomam Sibutramina. Cardíaco, hipertenso, nem pensar em usar. Eu tenho pacientes que usam Sibutramina, que a pressão vai lá em cima com riscos elevadíssimos de um AVC hemorrágico. Agitação, arritmia, tremor, tontura, dor de cabeça. Então, quando usar Sibutramina? Eu não uso nunca, mas alguns médicos usam quando querem dar um empurrão inicial em algumas pacientes, desde que elas não tenham hipertensão, doenças cardíacas, arritmia, agitação, ansiedade, nervosismo, tudo isso, ok? A floxetina. A floxetina está aí uma que eu uso. Eu uso a floxetina para aquela pessoa que é depressiva e gosta de comer principalmente doce para poder se sentir feliz. Eu uso isso. Ela aumenta a quantidade de serotonina circulante no sangue, fazendo com que a pessoa sinta-se melhor e procure menos comida para ser feliz. Topiramato. Esse é um dos piores. Topiramato é um remédio que foi feito com crise convulsiva no epilético. E o efeito colateral é usado para emagrecer. Agora, o topiramato pode também acabar com o efeito do anticoncepcional. Então, muito cuidado você que está tomando topiramato para emagrecer, para não engravidar. E o topiramato age no cérebro diminuindo compulsões, não somente alimentares. Topiramato pode evitar compulsão por remédio, por droga, por compras, por outras e outras coisas. Só que as pessoas que usam topiramato, que eu conheço, ficam grogues, bêbadas, a fala enrolada, parece que teve um AVC. As pessoas ficam tontas, trêmulas, não conseguem discernir, perda de memória, não conseguem muitas vezes dirigir. As pessoas sentem-se dormentes, com lapsos de memória, não lembram o que fizeram, onde deixaram chave de carro, onde deixaram isso ou aquilo. Temos a bupropiona. A bupropiona é muito usada para pessoas que desejam parar de fumar, mas acabaram sendo usadas também porque elas ajudam a inibir o apetite. E essa eu particularmente uma vez já experimentei e a impressão, o efeito era tão ruim, era como se eu tivesse um dedo dentro da minha garganta. Não tinha vontade de comer, mas ali perdia peso demais também. Temos o Olistat. O Olistat é um dos poucos que não age no cérebro. O Olistat vai inibir a lipase lipoproteica, ou seja, vai lá no intestino, diminuir a absorção de gordura. Ou seja, aquela comida gordurosa que você ingeriu, 30% vai sair pelas fezes. Mas aí o que o pessoal faz? Está tomando o Olistat, aí diz, eu estou tomando o Olistat. Aí taca o pau a comer gordura, como se aquilo ali pronto, tivesse resolvido. Não é assim. O Olistat vai ter ação naquela alimentação, naquela refeição sua, só. E se você comer menos gordura, vai ser melhor ainda. Então meus amigos, só lembrando que todos esses remédios, sendo bem indicados por um profissional ideal, estudioso, um cara que saiba do assunto, estão sendo indicados com critério, para dar um empurrão e não comer bengala, eles podem até valer a pena, caso a caso. Olha só, eu uso medicação para ansiedade no cara que come muito. A paroxetina, por exemplo, eu prescrevo para quem tem muita ansiedade, que se eu não passar, ele não vai deixar de comer. Ele vai procurar o salgado, a fritura, para poder diminuir a ansiedade dele. E algumas pessoas começam a usar esses medicamentos sem receita médica para você. É a amiga que pede ao médico conhecido e começa a passar mal na academia, com arritmia, tontura, desmaio e hipertensão. Então, consciência, orientação, mudança dos hábitos de vida alimentares e de exercício físico, sempre foi a melhor pedida. É melhor a família inteira entrar em reeducação familiar, ao invés de ficar uma pessoa em casa viciada em remédio controlado para emagrecer. Então, em resumo, eu acho que essas medicações podem ser usadas sim, mas com cautela. E eu queria que você deixasse seus comentários aqui nesse vídeo. Você já usou ou não usou, você usa? Qual experiência você já teve com essas medicações? Se você quer medicações ou suplementos ou alguma coisa para emagrecer, assiste nossos outros vídeos que estão no canal do YouTube. Eu indico para você um que fala sobre os 4 fitoterápicos que emagrecem, que ao meu ver, é muito mais saudável. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que querem emagrecer de forma rápida. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Dayane Siebra. Viva com paixão, viva com saúde. Um abraço no coração.